Agora, gente, todo mundo dançando! Levante os braços mexendo pra lá e pra cá Assim, assim, não para! Agora todo mundo dançando Rampa pra mão Rampa pra mão Batendo os pés e dançando Rampa pra pé Não para, não para! Rampa pra pé Rampa pra pé Rampa pra mão Agora é sua vez de fazer o Rampa pra mão Rodando! Levante os braços mexendo pra lá e pra cá Pra lá e pra cá, gente, agora! Agora todo mundo dançando Rampa pra mão Agora é sua vez de fazer o Rampa pra mão Ai, que lindo! Rampa pra pé Rampa pra pé Rampa pra mão Rampa pra mão Rampa pra pé Rampa pra pé Rampa pra mão Rampa pra mão Agora é sua vez de fazer o Rampa pra mão Não para, não para! Ah! Ah! Rampa pra pé Isso! Ai, que legal! Rampa pra pé Agora é sua vez de fazer o Rampa pra mão Eu, Rampa pra mão Não para, não para, não para, não para, não para ver o Agora é sua vez de fazer o Rampa pra mão Rampa pra mão Aê! 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 Aê!